Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente tá comemorando um ano de canal! Falta só um bolinho, eu queria! Saudades! A gente acabou do meu bis! Como vocês já devem saber, ou não, mas se não, estão sabendo agora, porque tem no título do vídeo, enfim, a gente tá falando, a gente tá completando um ano de canal, a gente tá completando hoje mesmo, é dia 13? Então é hoje, dia 13, um ano de canal, estamos aqui engartinhando, né? Quase andando, aprendendo a falar. A gente tá aqui pra falar um pouquinho como foi a Binal. Gente, maravilhoso! Foi ótimo! Sério, não tenho definição, porque a gente conheceu muita gente, a gente esteve com muitas pessoas. Então, pra quem não sabe, a gente foi no primeiro final de semana da Binal, onde teve encontros de booktubers, então a gente tirou muita foto com muita gente, a gente conheceu vários inscritos, a gente conheceu vários booktubers, porque, assim, apesar de a gente ter ido no passado, a gente não conheceu ninguém, não era ninguém, não é mesmo? Hoje em dia, a gente é o quê? É um alafante, parada! O quê? Aqui, ó, é um alafante! Não, mas sério, foi muito... sério, não tem palavras pra definir, porque... Sempre a gente acha que é uma coisa, aí quando chega, né, é outra coisa, muito mais legal. A gente conhece gente que a gente não conhecia, que ficou com a gente os dias todos, né, hospedados e tudo mais. Ah, saudades! E aí, foi muito legal! Foi bom, o quê? Acho que foi bom! Ah, é porque a pessoa não consegue definir, não, eu acho. Não tem. Porque, assim, era pra gente ter feito o vlog? Era? Fez, não! Mas é porque, quando você faz vlog, você acaba se atentando só a isso, então a gente quis, ó, viver ali o momento, né? E aí a pessoa, a gente, ó, me deu assim, não, vamos fazer não, vamos aproveitar aqui o máximo e tal, mas isso é muito massa. E, inclusive, quem entrevata com a gente e ainda não postou, marca a gente pra gente ver também que a gente quer, né, guardar essas fotos com muito carinho. Aproveitando esse momento, né, que a gente teve de conhecer pessoas, a gente se sentiu muito feliz com isso e a gente sentiu a necessidade de conhecer um pouquinho mais de vocês que assistem a gente aqui no canal. E pra isso, a gente resolveu montar um pequeno formulário onde vocês podem preencher com algumas informações sobre vocês, por exemplo, a cidade de onde vocês são, o estado, né? Pra que a gente possa ter esse retorno, pra saber ao certo quem é que tá assistindo a gente, né, quem é que tá acompanhando. E, atrelado a isso, um agradinho. Afinal de contas, ninguém faz as coisas de graça na vida daqueles. Vai ter sorteio, sim! Todas as pessoas que, pra encher, né, que botarem as informações nesse formulário que tá aqui no box de descrição, vão estar participando de sorteios que vão acontecer a partir desse vídeo até o último vídeo do mês. Então, todos os vídeos vão ter sorteio de um livro diferente e se você se inscrever no formulário, você vai estar participando de todos os sorteios. Lembre disso. Lembrando que, se inscrevendo em qualquer vídeo do mês, você vai estar concorrendo a todos os livros. Então, não tem o que se preocupar, é só se inscrever e torcer que vai dar certo. E como é que vai acontecer esse sorteio? No final do mês de setembro, a gente vai fazer o sorteio com os livros na ordem que foram lançados os vídeos. Tá entendendo? Cada vídeo vai ter um livro e no final do mês a gente vai fazer o sorteio na ordem que eles foram lançados. Lembrando que o resultado vai sair dia 2 de outubro, ou seja, é um domingo, todo mundo vai dar em casa. De boas. E vai ver o resultado do sorteio. Nas nossas redes sociais. Durante esse mês a gente tá com parceria com algumas editoras e o primeiro livro que a gente tem a honra de falar aqui é Uma Estrela na Cidade, de Carol Benzman. E esse livro é da editora Dublinense e traz textos que vão ali, crônicas, ensaios da autora sobre toda uma geração que estamos envolvidos. Trazendo certas angústias sobre consumo, cidade grande, viagens, diferentes profissionais, coisas desse gênero. A gente acha um livro super interessante pra começar, é uma coisa diferente, super válida. Inclusive desde já a gente quer agradecer a parceria das editoras da Dublinense, Intrínseca e Grupo Imperial Record. Que vão estar aí com a gente durante o mês e vocês vão saber quais são os livros que estão por vir nesses sorteios. Fica ligado com a gente no mês de setembro porque vai ter bastante sorteio, bastante coisa legal pra vocês. Se gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e siga a gente em todas as redes sociais pra acompanhar o que a gente tá fazendo por aqui. Valeu! Esse vídeo aqui, daqui a pouco o canal aqui vai dizer qual o livro desse vídeo que vai participar aqui, as coisas... É o quê? Eu tô desistindo, o quê?